As vagas são destinadas para os alunos dos campos Palhoça e Tubarão e com possibilidade de bolsa da Capes e também institucional. As inscrições estão disponíveis até o dia 31 de maio e nesse ano haverá uma novidade. Todo o processo seletivo está sendo realizado de maneira online. Os cursos de mestrado e de doutorado se organizam a partir de duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa de texto e discurso e a linha de linguagem e cultura. O diferencial é a multidisciplinaridade, pois acolhe estudantes dos mais diversos cursos, tanto de licenciaturas como de bacharelados, que se interessam por objetos textuais, discursivos e também culturais. Nesses últimos 20 anos, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem formou cerca de 400 profissionais das mais diversas áreas do conhecimento humano, passando por professores das mais diversas áreas de formação e por profissionais ligados ao jornalismo, à publicidade e propaganda, ao cinema, à moda, ao direito, à psicologia, enfim, a múltiplas áreas do conhecimento. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o contato com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem e está sendo feito à distância. O interessado pode entrar em contato com a equipe por meio do WhatsApp pelo número 48 3621 3369 ou pelos e-mails ppgcl.sec.unisul.br e ppgcl.pb.unisul.br. A seleção ocorre em junho e as aulas serão iniciadas no mês de agosto.